O Doutor Paulista decretou a prisão temporária dos três criminosos que participaram do roubo seguido de morte que vitimou Alessandra Tomi Watanabe. Da tena os três seguem foragidos. São dois homens e uma mulher, companheira de um deles, o dono do carro Golfe Azul usado no latrocínio. A justiça também decidiu pela internação dos dois menores de idade que atiraram contra a empresária de 41 anos. Como explicou o delegado do caso, Ângelo Matias, ao apresentador José Luiz da Atena. Esses dois menores, até talvez pelo fato de serem menores, foram aqueles que chegaram até a vítima, entraram em briga com ela para conseguir a chave do carro e tudo mais. Houve uma resistência que não justifica, claro, o crime que eles cometeram e depois eles saíram. Segundo a investigação, a quadrilha estava circulando a bordo do Golfe Azul pela região central de Itanhaém, quando teve a atenção voltada para o carro da vítima. Alessandra tinha acabado de fazer compras numa loja de materiais para construção e se preparava para visitar os pais, donos de uma barraca de pastéis e comidas orientais, quando foi cercada por dois menores armados que exigiam as chaves do carro, a bolsa e o celular. Segundo testemunhas, a vítima resistiu e por isso foi agredida, jogada no chão e atingida por dois tiros fatais. Os disparos e gritos de socorro chamaram a atenção dos frequentadores da feira de artesanato e comerciantes locais. Entre eles, os pais de Alessandra, que só descobriram que a vítima era a própria filha ao se aproximarem do corpo. O carro foi localizado, incendiado. O celular, um dos menores, disse à polícia que dispensou na hora da fuga. Hoje...